A CIDADE NO BRASIL Como forma de atrair mais turistas estrangeiros para a Xiga, profissionais dos meios de comunicação e agências de viagem de Singapura foram convidados para conhecer os pontos turísticos de nossa província. O passeio foi planejado pela Biwako Visitors Bureau, associação para a promoção do turismo de Xiga, e tem como principal objetivo aumentar o número de turistas vindos do leste asiático. Após a visita ao Castelo de Rikoni e o Jardim Interno Genkyuen, o grupo também visitou o Museu do Castelo de Rikoni, onde assistiram a apresentação do Rikonyan, o popular mascote da cidade. Os organizadores do passeio disseram que o Rikonyan é bem conhecido também no leste asiático, e que incluíram a apresentação do mascote no passeio por solicitação do grupo de visitantes. No dia 6 deste mês, foi realizada em uma escola primária uma aula especial para que os alunos aprendessem mais sobre casos de demência, o mal que atinge muitos idosos. A demência é um transtorno cerebral que afeta a memória e a capacidade de discernimento da pessoa, trazendo muitas dificuldades para o seu dia a dia. A aula foi realizada na escola Azut Shogako, na cidade de Yomi-Hatman. Como primeira atividade da aula, os alunos leram um livro infantil que fala sobre um idoso que sofre de demência. Após a leitura do livro, os alunos aprenderam mais sobre de que formas devem interagir com idosos que sofrem desse mal, como, por exemplo, servir de parceiro de conversa. Os alunos afirmaram que a aula foi uma chance importante de aprender mais sobre o transtorno. Disseram que querem ajudar mais vizinhos e familiares que sofrem com os efeitos da doença. Avesos do governo de Xiga O governo de Xiga tem feito diversas campanhas para acabar com a criminalidade e criar uma província segura e tranquila para todos. O Manual de Bolsa para a Prevenção de Crimes, editado pelo governo de Xiga, mostra formas para você se prevenir contra crimes que podem acontecer no seu dia a dia. Ensina o que fazer caso você tenha sido vítima de algum crime, entre outras dicas úteis. O Manual está à disposição na homepage do governo de Xiga, em português, japonês, espanhol, inglês, chinês, entre outras línguas. O período do fim do ano é uma época em que o número de crimes tende a crescer, então não deixe de consultar o Manual para que você não venha a ser mais uma vítima. O Combaão Xiga que você assiste aqui todas as quintas-feiras à noite também pode ser visto na internet, através do YouTube. Além do programa original em português, o Combaão Xiga também é dublado para espanhol, chinês, inglês e tagalo, para atender o maior número possível de residentes de nossa província. Estes que aparecem na sua tela são os dubladores do Combaão Xiga na internet. Todos os programas são dublados e colocados na internet. Digite o Combaão Xiga português no seu site de procura favorito e assista ao nosso programa também pelo YouTube. No programa da próxima semana, vamos mostrar um pouco do meu trabalho fora do Combaão Xiga, como coordenador de relações internacionais do governo de Xiga. Além disso, vamos apresentar uma versão especial de 20 minutos do Combaão Xiga, no horário e data que estão aparecendo na tela. Não deixe de assistir. Por hoje ficamos por aqui. Sayonara. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.